Por que que Deus permite, então, essas coisas? Por que que Deus permite tais desafios para a sua igreja hoje? Eu creio que, em primeiro lugar, para purificar a igreja. Deus permite essas lutas para purificar a igreja. E Deus tem interesse em purificar a noiva, de acordo com Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27. A gente pode observar, ao longo do tempo, tal processo de purificação. Por exemplo, no ano 325 e 381, com o concílio de Nisseia e o credo nisseno, que tratou sobre a divindade de Cristo. Cristo é Deus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância que o Pai. Depois nós vamos ver, em 451, com o credo de Calcedônia. Aí, mais tarde, já em 1517, as 95 teses de Martinho e Lutero. Depois, as confissões de fé posteriores à Reforma Protestante, como o Catecido de Westminster, os Câneros de Dorte. E depois, no século XIX, o consenso de que a escravatura era errada e tinha que ser abolida. E no século XX, o crescente consenso de que o aborto é contrário à palavra de Deus. Então, Deus permite essas coisas para que a igreja reflita, se posicione e seja purificada. Uma outra coisa, Deus permite isso para testar a fidelidade do povo de Deus. E isso é um texto que os pastores precisam conhecer. Deuteronômio 13, versículo de 1 a 3. Antes de ler com vocês este texto, de citá-lo, Não se esqueça de que em Deuteronômio 18, Moisés deu uma fórmula para o povo de Israel. Se o profeta falar e se cumprir, é profeta de Deus. Se ele falar e não se cumprir, esquece. Não tenhas respeito por este profeta. Agora, essa fórmula ajuda até um certo ponto. Porque os falsos profetas falam e se cumprem. Por exemplo, a astrologia, ela não é 100% errada, ela tem uma margem de acerto. Se a astrologia fosse 100% errada, ninguém mais acreditaria. Então, os falsos profetas, às vezes, eles acertam também. Tem uma certa margem de acerto. E aí que entra Deuteronômio 13, 1 a 3. Deus diz, tem uma explicação bíblica para isso? Tem, está aí. Quando o profeta ou o senhor adorou o sonho de se levantar no meio de ti, ele te dera um sinal prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos para os outros dedos, que não conhecestes. Não, as palavras daqueles... Porquanto o senhor vosso Deus vos prova para saber se há mais o senhor vosso Deus com todo o vosso coração. Então, é possível o falso profeta falar e o sinal milagre acontecer. E o que é mais intrigante nesse texto é que o próprio Deus da Bíblia está envolvido aí. É o senhor vosso Deus quem vos prova. Deus está permitindo isso acontecer. Então, eu teria mais considerações, mas, por enquanto, só essas. Também, Deus permite isso para testar a nossa atitude para com os falsos mestres. Depois você dê uma olhada em 2 Timóteo 2, 24 a 26. Deus testa não apenas nossa fidelidade a sã doutrina, mas também de que maneira agimos para com aqueles de quem discordamos. e nem estou de comunhão quebrada com elas. Não, se eu encontrar, vou cumprimentar, como isso já aconteceu. E acontece. Então, eu não tenho problema pessoal com essas pessoas. O problema é doutrinário. O problema é doutrinário. E a questão não é nem moral, né? Não é nem moral. A não ser um caso muito grotesco, como eu já mencionei aqui hoje. Mas eu não estou interessado também nisso. E uma outra razão, porque Deus permite tais coisas, né? Agora, os critérios para rejeitar os falsos ensinos. Existem efeitos negativos sobre outras doutrinas, né? Efeitos negativos sobre outras doutrinas. Existe a possibilidade de tal ensino provocar erosão em outras doutrinas? Por exemplo, o perigo de se enfatizar o amor de tão óbvio para negar a justiça e a vida. E a ilha de vida. O teísmo aberto faz isso. A teologia é relacional. Deus é tão amoroso, mas Deus é tão bonzinho, que Ele faz vistas grossas a tanta coisa. E isso é contra a natureza de Deus quando fala da sua justiça. Deus é amor, mas Ele é justo também. Uma outra coisa. Efeitos negativos sobre a vida pessoal e a vida da igreja. Por exemplo, se a defesa do homossexualismo, por exemplo, traria sérios problemas para a igreja. O inclusivismo, a ideia de que as pessoas podem ser salvas sem Jesus Cristo. E essa é uma ideia que vai se multiplicar cada vez mais. Por exemplo, nós estamos vendo hoje um liberalismo crescente dentro da igreja evangélica. E uma coisa que eu nunca esperava. O liberalismo começa a entrar no pentecostalismo. E isso, para mim, é incompreensível, porque pentecostal é quem crê no poder de Deus. Eu não posso imaginar que alguém seja pentecostal, mas duvida de Deus. Para mim, o pentecostal, por definição, não é só quem crê em batismo com o Espírito Santo, não é só quem ora em línguas, é quem crê no poder e na ação de Deus, e crê na palavra de Deus. Então, pentecostal, incrédulo para mim, é muito difícil de conceber. Mas o liberalismo teológico está entrando dentro dos círculos pentecostais. E eu nunca esperava ver isso, mas nós estamos vendo como, de forma sorrateira, a igreja está sendo aí minada também nessa questão. E tem movimento hoje na igreja evangélica brasileira de protesto contra a igreja, como instituição, tem um, eu diria, um movimento de rebelião para com a palavra de Deus. É, eu não quero saber da Bíblia. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele foi, um pastor amigo meu, que ele foi visitar uma igreja na Zona Leste. Não, mas não era o Brasil para Cristo. Vocês vão entender por quê. Ele chegou lá e o pastor nem abriu a Bíblia. O pastor fez a pregação dele em cima de uma música do Caetano Veloso. Puxou a música do Caetano Veloso e dá-lhe Caetano Veloso na igreja. Então, você vê para onde está caminhando aí. Está caminhando, né? E foi bom que ninguém de vocês estivesse lá para não aprender mesmo, né? Para não aprender. Pois, outra coisa, isso aí descarta o evangelismo e o exclusivismo que separa familiares e amigos. Uma outra coisa, precedente histórico. Por exemplo, este ensino é contrário àquilo que a vasta maioria do cristianismo tem defendido ao longo da história. Por exemplo, a divindade de Cristo foi o pivô do concílio de Niceia. A igreja se posicionou. E durante a reforma protestante, a partir de 1517, com Lutero, depois com Calvino e outros na pós-reforma, houve um posicionamento muito forte com a graça, né? A graça de Deus. A autoridade da Bíblia. Algumas questões foram muito sólidas, colocadas de forma muito sólida. Então, eu acho muito importante essa teologia reformada. Então, isso aí. A questão do arianismo, por exemplo. A igreja condenou Hário, o bispo de Alexandria, porque ele estava defendendo que Cristo é a primeira criação de Deus. Um Deus menor. Algo que a Sessão de Jeová defendem hoje. E eu já vi o Valdemiro Santiago falar duas vezes sobre isso. Que Jesus é a primeira criação de Deus. E tudo isso. Eu sei de onde ele está tirando. Agora, eu não creio que o Valdemiro crê nisso. Eu acho que ele fala até da inocência doutrinária e teológica que ele tem. Nós sabemos. O negócio dele é orar pelos infernos. E eu tenho observado também ao longo da minha vida que as pessoas que têm um chamado de cura divina, que elas são usadas na cura divina, tem um ministério específico de cura divina, dificilmente vão conseguir atuar na palavra. Não conseguem. A Miranda não consegue. O Valdemiro não consegue. R.F. Soares é sutil. Tanto que quando o meu livro Decepcionados com a Graça foi lançado lá na Universidade Metodista, o pastor Ariovaldo Ramos falou uma coisa que nos surpreendeu. Ele teve um momento para falar, porque ele fez o prefácio do livro. E ele disse o seguinte, estou contente que o Paulo Romeiro fez uma pesquisa e publicou um livro sobre a Igreja da Graça. Porque de todos os grupos neopentecostais é o mais perigoso. Aí nós ficamos rão, mas por quê? Mas ele explicou logo em seguida. Porque a Igreja da Graça, ela tenta passar a ideia de que leva a Bíblia a sério. E aí fica mais sutil. Não, ele prega a palavra e tudo mais. Mas é teologia da prosperidade da cabeça. E não tem ninguém que promove mais os livros de Kenneth Reagan no Brasil do que R.F. Soares. Então, fica aí o nosso aviso, então, para isso. O precedente histórico. Muito importante. Quando uma questão surgir, como é que os gigantes do passado resolveram essa questão? O que nós podemos aprender com eles? Apesar de todas as pesquisas e descobertas modernas. Mas vale a pena dar uma olhadinha lá atrás e ver como é que essa gente se saiu. E, por último, observa os propósitos da organização. O ensino é uma ameaça à natureza aos propósitos da instituição. Por exemplo, uma igreja presbiteriana calvinista não deve aceitar arminianos na sua liderança. Vai ficar... Não dá certo. Não dá certo. E também, uma igreja pentecostal, seja a Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo ou uma outra, não deve aceitar na sua liderança alguém que não crê na atualidade e na prática dos dons espirituais. não vai dar certo. Eu já passei por isso. Uma irmã foi para a igreja. Ela era pentecostal, mas o marido anti-pentecostal. E foi uma luta para nós. Porque tinha vigília. Os dois iam. A irmã está lá orando. Ele está aqui emburrado. Vigilando os irmãos. Emburrado. Amargo. Graças a Deus que um dia ele procurou a turma dele. Não sei se encontrou. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Então, nós vamos ficar esperto. E logo na entrada da igreja, a gente já, por exemplo, as pessoas têm que passar por mim lá na igreja para serem membros. Por várias sessões. E uma das sessões que eu trato é essa. Aqui é uma igreja pentecostal. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos nos dons espirituais. Aqui nós oramos em línguas, interpretamos, profetizamos. Aqui nós expulsamos demônio. Aqui nós cremos no pacote todo. Agora, se você não é, tem muitas igrejas tradicionais. Você vai se sentir melhor lá. Não está certo. E também, irmãos, às vezes eu vejo um pentecostal numa igreja tradicional. E eu vou visitar essas igrejas, porque elas me chamam. Eu prego muito no meio dos tradicionais. Os presterianos, os batistas. Aí eu chego lá, um irmão, uma irmã. Pois é, pastor. O céu está numa igreja, sabe? Que é vazia, que não creia no poder de Deus. Irmã, o que você está fazendo aqui? Aqui não é só a turma, não. Aqui é para quem quer um culto a si mesmo. Sabe? Aqui é para quem, no fim da oração, diga, amém. Só isso. Ninguém vai levantar a mão, ninguém vai bater palma. São crentes, são salvos, são nossos irmãos, têm ética, têm muita coisa boa, têm conhecimento. Irmão, eles não vão mesmo, não vão levantar a mão, bater palma, aleluia, glória a Deus. Isso é para os pentecostais. Irmã, procura a tua praia. Vai procurar a tua turma. Não dá certo. E quer ficar aí para uma igreja tradicional para transformá-los em pentecostais. Está errado. Fica lá no seu lugar. Então, eu acho, essa discussão, por exemplo, de querer enfiar arminianismo aonde tem calvinismo e vice-versa, não dá certo. Não dá certo. E outra, irmão, nenhuma posição fecha. Não tem como alguém ser 100% calvinista. Não tem jeito. E não tem como alguém ser 100% arminiano. Não tem jeito. E eu vou dizer para você por quê. Os arminianos terão problemas com os textos calvinistas da Bíblia. E os calvinistas terão problemas com os textos arminianos da Bíblia. Lá tem os dois. Nós vamos ter que equilibrar isso. Isso é como duas metades de um telhado. As duas se encontram em algum lugar, mas é acima da minha cabeça. Não dá para entender. Não dá para entender. Nós não vamos resolver isso. Nós não vamos resolver isso nunca. Isso é questão para entender lá na eternidade. Isso é uma discussão secular. Não vale a pena discutir. Bom, e para terminar. Está quase na hora de terminar. Alguns critérios errados no seu posicionamento aos falsos ensinos. Primeiro, os defensores dos ensinos errados na igreja são meus amigos e parentes? Preste atenção. Se forem meus amigos e parentes, isso quer dizer que eu vou ser mais tolerante? Não pode. Você não pode. Você não pode vender suas convicções para amigos ou parentes. De maneira alguma. Para filho, para esposo, para pai. Os ensinos errados devem ser rejeitados. Segundo, ah, mas as pessoas que querem colocar isso na igreja, ou estão colocando isso na igreja, são pessoas muito agradáveis e são. Como os teólogos liberais são amorosos e agradáveis e falam macio. Quase que leva a gente. Mas eu digo uma coisa para vocês. Um ateu é mais sincero. Porque o ateu chega e diz, eu não creio. Agora o liberal chega, é, a Bíblia, a palavra, porque Jesus, isso, depois ele solta os venenos. Porque Adão e Eva é mito, é uma lenda, nunca existiu. Porque João não escreveu João, Mateus escreveu Mateus, Lucas não escreveu Lucas, Jesus não falou aquilo, fizeram a palavra na boca de Jesus. Milagre não aconteceu, onde se viu dizer que Jesus multiplicou pães, cada um levou a sua lancheira e deu tudo certo. e aí vão colocando um punhado de dúvida na palavra de Deus. E assim está caminhando. Agora, eu não conheço, não sei se alguém aqui conhece, eu nunca conheci uma igreja liberal que seja grande. Não tem. Todas as igrejas liberais são pequenininhas, elas não crescem. Aqui no Brasil, tem uma denominação liberal, uma das mais antigas, e ela não sai do lugar. Não sai do lugar. E outra, uma igreja pentecostal que tende para o liberalismo, que abandona a sua posição, ela vai também passar por esse fracasso. Pode ter certeza. O quem viver, verá. E por último, se eu for afastar este ensino errado da igreja, eu vou perder membros, membros e dinheiro. Então, precisa pensar nisso. Mas, esse irmão está entrando com uma heresia, mas ele é um empresário. Ele contribui com tanto, ele banca tanto. Mas, a consciência e a verdade da palavra de Deus não tem preço. Por isso que a Bíblia diz, compra a verdade e não a venda. Não dá para vender. Nós vamos encerrar agora, e depois do intervalo, aí eu vou abrir, então, um espaço para perguntas que os irmãos tiverem. Quem é que vai pegar o microfone aqui? Professor, eu vou fazer agora, porque eu estou preparando o copybrake. Ah, é? Então, já vamos emendar com perguntas. E aí, as pessoas que podem fazer, então, a gente está gravando também as perguntas. Depois tem que editar algumas coisas, né, irmão? Com certeza. Tem coisas que eu falei só para vocês. senão o Brasil para Cristo será processado. Pronto. Se eu não souber responder, eu vou ser muito franco. Não sei. Alô. Pastor, em primeiro lugar, eu louvo a Deus, por várias coisas. Existe um chato. Esse microfone é chato. Alô. Existe um chato como o irmão no meio de toda teologia que a gente recebe. Para a antena. A antena está lá. Então, eu louvo a Deus, pastor, porque o senhor é o enviado de Deus para mexer com a nossa teologia. Porque a gente é tentado mesmo durante o tempo que a gente convive com a palavra e com os amigos e pastores. Existe um conselho de pastores na cidade onde essas tendências elas são percebidas e mexem com o nosso jeitão. Som, som, som. Mexe com o nosso jeitão de ser. Que é o tom? Som. Aí, pastor. Então, em primeiro lugar, eu louvo a Deus pela sua vida. O seu ministério é muito importante para o nosso ministério. A pergunta é o seguinte, o pastor já ouviu falar de uma reforma na reforma protestante? Que eu acho que deriva, algumas coisas derivam talvez disso aqui. vamos ver se isso aqui funciona. Obrigado pelas suas palavras de apoio. Eu mesmo tenho problema em ficar ouvindo essas coisas, mas muito obrigado. Eu tenho visto, lido, uns e outros escreverem sobre uma segunda reforma. A igreja brasileira precisa de uma reforma. que a igreja brasileira precisa de uma reforma e tudo isso. Mas eu não tenho ouvido nada de concreto, não tenho ouvido nada assim na prática. O que a gente vê é a formação, por exemplo, de conselhos de pastores. Então, quando um conselho de pastor surge, porque já surgiu, muitos já surgiram, mas o primeiro momento em que eles surgiram, talvez a proposta fosse muito boa. Eu até, no início eu fui. Mas depois eu vi que o conselho de pastor não tinha mais razão de ser. Primeiro que entrou por um mecanismo muito grande. Aí começa a vender plano de saúde, plano odontológico, é cartão daqui, cartão dali. A política partidária é uma outra questão que eu tenho dificuldade com ela, a questão da política partidária. Então, nós não temos ainda. E outra, de repente você, ver essa turma fazendo grandes congressos, reunindo pessoas em convenções, mas não sendo capaz de reuni-las ao pé da cruz. E aí entra a questão do dinheiro. Nós sabemos disso. Vocês sabem. Vocês não são bobos. Aqui tem gente, aqui a maioria, está ligada, está antenada, sabe que esses eventos é para faturar. Tem que fazer evento para ficar faturando. Por isso que a prática pastoral está embaixo. O que você ganha de visitar uma velhinha? O que você ganha de visitar um presidiário? O que você ganha com isso? Você não ganha nada com isso. O que você ganha de celebrar o funeral de uma viúva, do filho de uma viúva? Não tem retorno financeiro. E isso só se faz por vocação. Então, na prática, isso não tem acontecido. É preciso acontecer, mas ainda não aconteceu. Era isso. Eu vou pedir para os irmãos, como nós estamos com o microfone só, ficar aqui. O pastor Orlando pediu, depois o pastor Elias está. É isso. Estão pedindo aqui? Se quiser vir aqui, pastor Marcos, se quiser vir aqui perguntar, a antena está mais perto. Também, ou ali. Até respondendo a pergunta, o senhor quer sentar aqui, querido, por favor? Já te dou o microfone para eu ver o irmão que levantou a pergunta. Eu acho que algumas pessoas teriam condições de fazer isso. Se a gente conseguisse reunir, mas é muito difícil reunir a turma também, porque cada uma tem a sua denominação, e assim por diante. Por exemplo, tem líderes que são malucos. É difícil. eu teria dificuldade de fazer alguma coisa junto com um líder muito maluco. Como é que ele vai, como é que nós vamos ter um órgão de credibilidade? Mas eu já pensei, aí depois vocês editam para nem aparecer isso, eu já pensei, se reunir-se o Dr. Chet, o Luiz Sayam, o Lourenço Estélio Reiga, o Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, deixa eu ver quem mais, tem o Atuma, o Bergamin, Bergamin, desculpa, Bergamin, o Pastor Bergamin, tem outros aí, para criar um órgão de representatividade. A Vinde, ela foi isso por um tempo. Ela conseguiu alguma coisa, o Pastor Orlando, me lembro, uma vez falou no Hotel Guanabara, em 94, no encontro da EVB, aí é a EVB, a Vinde e a EVB. Mas aí, com a queda do nosso irmão, a coisa não deu certo, não deu certo, né? Então, eu acho que a gente precisava de um órgão assim, que nos represente. Por exemplo, esses dias, foram lá uma turma orar com a Dilma, a Dilma Rousseff lá, e olha quem estava lá orando, pelo amor de Deus, bom, vocês sabem, então, vamos para a próxima pergunta. Ah, não sabe? O casal da Renascer estava lá orando com a Dilma Rousseff há poucos dias. o senhor quer fazer uma consideração. Saudade do irmão. Foi, foi sim, foi sim, foi sim. Faz tempo, depois você não voltou mais, porque não vai mais igreja pequena. Eu acho que foi isso. Mas, só uma consideração, não é pergunta, não é pergunta. Quando o irmão falou sobre os conselhos de pastores, o que o irmão falou do conselho, talvez o irmão esteja se referindo a alguns conselhos, porque quase todas as cidades do Brasil hoje existem conselhos de pastores. Esses conselhos são muito saudáveis, inclusive, vários pastores que estão aqui são presidentes desses conselhos de pastores nessas cidades. e o espírito desses conselhos é o espírito que norteou a fundação desses conselhos grandes nessas cidades grandes, porque quando começaram, começaram bem motivados, bem intencionados, mas depois foram perdendo essência. Então, só queria fazer essa consideração que talvez isso ocorra em alguns conselhos de pastores, mas na grande maioria dos conselhos no Brasil existe uma boa motivação, uma boa intenção. Bom esclarecimento. Eu tenho falado também em conselhos menores por aí, pelo interior, e é diferente mesmo. Eu estava pensando nesses grandes mesmo, que tem muito mais visibilidade. Agora o irmão aqui. Graças a Deus. Pastor Paulo Romero, eu entendo que essa matéria tem uma amplitude muito grande e o tempo exíguo para se dissecar o assunto. Apenas uma coisa aqui que eu anotei é sobre critérios para rejeitar falsas doutrinas, que eu reputo que é muito importante e eu acredito que devido ao tempo ou eu não anotei e eu gostaria de estar sendo mais esclarecido sobre critérios para rejeitar falsas doutrinas. Obrigado. bom, o que eu falei foi, deixa eu ver aqui, quando você aceita um ensino errado, ele terá influência sobre outros ensinos, outras doutrinas. Um dos exemplos que eu dei é, por exemplo, a questão da teologia relacional, o teísmo aberto, que é uma novidade também norte-americana que chegou ao Brasil. quando se questiona a onipotência de Deus e a onisciência de Deus. É a antiga questão da teodiceia, que é um termo da teologia para explicar a questão do sofrimento humano, a questão do mal, porque o mal existe, porque Deus permite o mal e tudo isso. Então, os teólogos, as pessoas que representam o teísmo aberto, elas vão dizer que se Deus fosse todo poderoso, ele impediria o mal no mundo. Então, Deus não tem todo poder e Deus não sabe todas as coisas. Ele não é onisciente nem onipotente. Agora, no momento em que você faz isso, você vai afetar outras doutrinas na Bíblia. A doutrina dos atributos incomunicáveis de Deus. Eu, por exemplo, a doutrina da oração. Eu, por exemplo, eu não conseguiria orar a um Deus que não seja onipotente. Eu vou ter que chegar dentro de Deus e dizer, Deus, estou com uma encrenca aqui para ser resolvida, mas agora eu aprendi que o Senhor não tem todo poder. Então, eu não sei se você tem condições de resolver esse. Eu não sei se está dentro das suas possibilidades. Como é que eu vou orar daqui para frente no momento que eu passar a crer que eu não, que Deus não é todo poderoso? Então, eu acho muito complicado isso, abraçar essa questão. Essa questão. Tem questões, se nós não vamos explicar nunca, nós vamos ter que ser humilde dizer, não sei. E tem questões que nós só vamos entender na eternidade. O próprio Jesus disse em João 16, naquele dia nada me perguntarei, se eu não saber, tem muita coisa que nós não vamos saber hoje. Então, é nesse sentido. Outro critério é que os ensinos errados, eles trazem efeitos negativos sobre a vida pessoal e a vida da igreja. A vida da igreja. Então, por exemplo, a defesa da homossexualidade, o inclusivismo e assim por diante, pode trazer esses efeitos. Deixa eu ver onde mais que eu pus aqui. Mais um critério. Só para repetir para o nosso irmão. E aí, outra coisa, se o ensino, ele é contra o que a vasta maioria do cristianismo tem defendido, é preciso considerar isso. Por exemplo, se alguém começa a questionar a trindade como conjunto voz da verdade, que hoje está encontrando uma ampla guarida no meio das igrejas evangélicas. Olha, a revista da Assembleia de Deus do Código Dominical, em 97, da CPAD, fez, a CPAD fez uma revista sobre seitas e heresias e um dos capítulos foi seitas modalistas e ali citou voz da verdade. E a partir daquela data, voz da verdade, ele caiu muito na sua visibilidade, caiu demasiadamente. Então, eles não conseguiam mais ajuntar as pessoas. Mas agora surgiu uma nova geração de crentes que precisam ler aquilo lá. A CPAD precisa publicar aquilo outra vez. E outra, a doutrina da trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã. Tem coisas no cristianismo que dá para a gente negociar. por exemplo, se alguém não crê no dom de línguas, não tem problema, ele é meu irmão do mesmo jeito porque dom de língua não salva. Dom de língua não salva. Aliás, a Bíblia nem espera que todos orem língua. Oram todos em língua? Não. Tem todos os dons de curar? Não. A Bíblia não espera que todos tenham dons de curar. A pergunta é retórica e implica numa resposta negativa. se alguém, por exemplo, crê que é batizado por aspersão, ele é meu irmão do mesmo jeito. Ninguém aqui vai dizer que os presideranos estão perdidos porque não se batizaram por imersão. Porque não é uma coisa fundamental. A celebração da ceia vai ser com vinho ou suco de uva? Eu também, também não é fundamental. Agora, tem certas questões que não dá para negociar. Por exemplo, a ressurreição de Cristo dentro dos mortos. Jesus não ressuscitou espiritualmente porque não existe na Bíblia tal coisa chamada ressurreição espiritual. Quando a Bíblia fala de ressurreição, ela fala de ressurreição da carne. E isso é essencial. Paulo colocou em 1 Coríntios, capítulo 15, como essencial. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos perdendo nosso tempo. Nós estamos pior do que os incrédulos. Então, isso é essencial. Então, tem coisas que são essenciais e a trindade, a doutrina da trindade foi colocada nos concílios da igreja como algo fundamental. E aí, eu tenho dificuldade com essa posição. Acho que eu respondi a pergunta do irmão. Próxima pergunta. É só um pedido que os desorganizadores estão fazendo, irmãos, para que você faça a pergunta, as considerações, aí elas começam a... Pastor Paulo, com relação à igreja pentecostal liberal, porque não cresce, se está relacionado ao uso de costumes e também porque o crescimento da igreja universal do reino de Deus. Alguém pediu para mim emendar uma pergunta, como lidar com os testemunhas de Jeová. Então, veja bem. Vamos por parte. Não, quando eu falo em liberalismo, eu não estou falando de uso e costumes. Tem nada a ver com uso e costumes. Eu não gosto de uso e costumes, porque eu já fui vítima disso e já preguei isso. Houve uma época que eu defendia uso e costumes com unhas e dentes. E para vergonha minha, eu conto para vocês, um dia eu estava distribuindo a ceia, que eu era diácono. Aí uma jovem com uma correntinha muito fininha no pescoço. Mal dava para ver, mas eu vi, né? Aí eu voltei com a bandeja lá do pastor. Pastor, fulano de tal está com a correntinha, assim, assim, aquele negócio todo. Então, é vergonhoso, mas é o que eu sabia. Foi o que me ensinaram. Eu era produto do meio. Bom, por que eu mudei de ideia? Por algumas razões. Uma vez, eu me lembro, eu estava numa igreja nos Estados Unidos, e numa quinta-feira de manhã, uma igreja muito grande, e eu passava lá, antes de ir para a aula, minha aula era uma da tarde, duas da tarde, o culto era às dez da manhã, em frente de Zé Lândia, juntava muita gente. E, de repente, entrou uma jovem com um short muito curto, uma roupa muito indecente. E eu fiquei irado com aquilo. Eu falei, você é uma filha do satanás para entrar na igreja desse jeito, aquele negócio todo. E eu já fui ficando, assim, né? Irado, né? Falei, deixe para lá, senão eu vou perder minha bênção. E estava lá, e lá pelas tanto, o pastor, vamos orar agora para Jesus batizar com o Espírito Santo. Se tiver alguém perto de você, que precisa do batismo com o Espírito Santo, vai atrás da pessoa, ora com ela e tudo isso. Você acha que eu ia orar por aquela moça? Eu mandava ela embora. Mas uma senhora foi lá, uma senhora foi, botou a mão na cabeça dela, começou a orar com aquela jovem, aí eu saí da igreja com muita raiva. E os meus amigos americanos perceberam, perceberam. E foram atrás de mim. Paulo, o que aconteceu? E eu dei um sermão neles. E quem vocês estão pensando que é o Espírito Santo? aquela situação da moça e tudo. Quando eu terminei o meu sermão, eles, Paulo, você tem razão. Se nós estivéssemos no seu lugar, nós teríamos feito a mesma coisa. Agora, pense na situação da moça. ela ia cometer suicídio hoje. Quando ela passou aquele avião e convite para entrar. E ela entrou. Paulo, se Jesus mudar o coração dela hoje, nunca mais ela virá desse jeito. Você não acha que seria bom dar uma chance para ela? Na hora, veio um negócio assim na minha mente. Toma, fariseu. Toma, fariseu. Então, muito complicado. eu fui quebrado. Eu só fui quebrado quando eu saí do meu meio e fui desafiado em outras culturas. Quando eu cheguei na Nigéria, eu chamava o povo para orar, para ir à frente e receber oração, as irmãs com o seio de fora. Como é que eu vou dar doutrina lá? É a cultura deles. É normal a mulher com o seio de fora. E assim por diante. Então, muitas coisas foram acontecendo. Eu me lembro um dia, numa aula de Antigo Testamento, livro de Êxodo, Dr. John Ray, grande especialista no Antigo Testamento, estava mostrando para a gente um sarcófago de faraó das múmias. Aí, de repente, ele mostrou. Está vendo esse faraó aí? Olha a barba desse faraó. Ela faz uma curva até no umbigo. Essa não era uma barba verdadeira. Essa era uma barba postiça. que o faraó tinha que arranjar uma barba. Se não tivesse a dele, tinha que colocar uma, porque era símbolo da autoridade do faraó. Por isso que José se barbeou quando ele saiu da prisão. Ele não podia aparecer de barba diante de faraó, porque ele estaria disputando o poder com o faraó. Aí, eu entendi. Falei, mas todos esses anos aquela turma me enganou. Aquela turma me enganou. Porque que eles falavam é o seguinte, quando o pecador sai da prisão do pecado para comparecer diante do rei Jesus, ele se barbeia, não tem nada a ver. Ainda compara Jesus com o faraó, não tem nada a ver. Então, eu rompi com os costumes e a gota d'água foi essa, quando eu comecei a estudar seitas. O primeiro grupo que eu estudei foram os mórmons. E eu, nossa, os mórmons torcem a Bíblia aqui. Depois, estudei o culto afro, candomblé, umbanda. Nossa, eles torcem a Bíblia aqui. Depois, estudei Assessão de Jeová, o reverendo do mundo. a Bíblia aqui. E, de repente, eu tive que encarar um fato que eu não queria. Mas a minha denominação torce aqui e aqui. E aí, em 87, eu tomei uma decisão. Nunca mais vou ensinar a uso e a costumbre. Rompi com isso. Não creio nisso. Creio na santificação. Creio que nós temos que ensinar isso. Considero errado, inaceitável. Uma mulher crente, uma moça crente, que usa uma roupa, vestido, saia de cintura baixa, blusa aqui em cima, umbigo de fora. Isso é errado. A mulher que usa vestido frente única, tomara que caia. Existe uma forma de sensualidade. E isso aí, a palavra de Deus condena. Então, as pessoas têm que ir para frente do espelho e olhar para ver se está adequado. E por isso que o ensino da palavra é importante por causa disso. Se a pessoa aprender a palavra, ela vai começar a andar de acordo com a palavra. Então, eu não, sinceramente, não suporto os costumes. Agora, o processo de santificação é extremamente importante para nós. Também, aqui foi muito bem levantada essa questão. Agora, quando, antes de falar da tatuagem do brinco, quando eu falo de liberalismo, é os costumes. O liberalismo pentecostal é na questão doutrinária, aí é crucial. É na doutrina, aí é crucial. Então, se as doutrinas não são mais importantes, por exemplo, hoje, se valoriza pelo que as pessoas fazem. A Xuxa, nossa, que pessoa maravilhosa, sabe? Ela é um exemplo, porque ela faz obra de caridade. O Ronaldo Fenômeno ajuda umas crianças em tal lugar, sem se importar com o que as pessoas creiam. É o caso da amada Tereza de Calcutá. Olha, amada Tereza de Calcutá, sem se importar que a crença que ela sempre abraçou foi uma crença idólatra. E idolatria com fé cristã não se mistura. Eu fui o idólatra. Eu fui o idólatra por natureza. Você não imagina o tanto de idolatria que eu pratiquei enquanto eu estava no catolicismo romano e nos meus cinco anos de convento de padre, que eu ia ser padre. E olha, depois da conversão, eu já estava convertido na sombra de Deus, eu chorava de tanta alegria por causa da conversão. Eu já tinha parado de fumar, de beber, umas farras, mas eu não parei de rezar para Nossa Senhora. E eu tinha tomado uma decisão. O pastor não tem que saber. Eu vou adorar a mãe querida em segredo. Ninguém vai... E eu não sabia cantar os hinos da arpa, os hinos da igreja, os corinhos. Eu cantava o hino de Nossa Senhora. Aquela alegria da conversão, cantar o hino de Maria. Eu cantava. E um dia o moço que me evangelizou me pegou de surpresa. Eu cantando o hino de Nossa Senhora. E ele perguntou, que hino que é esse, Mão Paulo? E eu fiquei com muita raiva. Eu respondi com raiva. Isso não é indecrente, não. E ele falou uma palavra que resolveu. Resolveu. Ele só falou isso. E eu pensando que você estivesse liberto. Quando ele falou isso, eu fiquei com muita vergonha. Nunca mais. Eu tenho nojo da idolatria. Agora, Maria não. Maria é uma mulher admirável, maravilhosa. Exemplo a ser seguido. Mas as outras que tem por aí não tem nada a ver com aquela da Bíblia. Então, a questão da tatuagem, do brinco. Claro que eu não gosto. Eu sou de uma outra época também. Tem isso também. Agora, o que eu faço? Eu não sei se eu estou fazendo certo. Eu não sei se vou passar uma prática errada para vocês. Mas eu tenho optado pela paciência. Eu prefiro os jovens de brinquinho na orelha, lá na igreja, o alargador. Eu prefiro essa turma lá na igreja, porque lá eles vão estar debaixo da influência da palavra e do Espírito Santo. E um dia eles começam a deixar. Porque isso é uma fase. Isso é uma fase. Depois passa. Porque se eu for brigar com eles, não, aqui para entrar, tem que entrar. Eu vou mandar esses jovens para a balada. Eles vão exatamente. Então, eu optei pelo caminho da paciência. E eu tenho visto alguns que são muito cabeludos, não falo nada contra, passo os tempos, corto o cabelo, nem reconheço. Outros vão tirando o brinco e assim por diante. Então, eu prefiro o caminho da paciência com eles, mesmo que eu não goste. pastor, desculpa, perdão, posso interferir? A gente tem uma ordem aqui. Ele perguntou. E aí, já cortaram aqui o brinco. Tem o testemunho de Jeová e me perguntaram também sobre... A testemunha estava dentro da pergunta do irmão anterior. Olha, eu digo assim, eu digo assim, eu peço aos pastores que de agora em diante, todas as pessoas que vocês receberem, que você que aceitaram a Cristo no ministério de vocês, deem essa vacina. E a vacina é simples. Irmão, quando surgir uma pessoa desconhecida à porta da sua casa, querendo te ensinar a Bíblia, ou no trabalho, querendo te ensinar coisas estranhas, diga para essa pessoa que você não precisa. Não, quem me ensina a Bíblia é só o pastor lá na minha igreja. Se você quiser ir lá conversar com o meu pastor, meu pastor é muito bonzinho, vai te receber, vamos lá, a gente conversa juntos. Não receba, não se envolva em diálogo com o Tecimo de Jeová, com adventistas, com mórmons, porque a maioria dos crentes não está preparada para entrar em diálogo com essa gente. A maioria não está preparada. Então, eu ensino isso e peço que os irmãos ensinem isso às suas igrejas, aos novos convertidos, dê esse recado de vez em quando. É preciso alertar. Não receba. Seja educado, mas firme. Não, muito obrigado. Quem me ensina a Bíblia, a religião, é o pastor lá na minha igreja. Já pertenço a minha igreja, Jesus já transformou a minha vida, dê um rápido testemunho e para por ali. Se tiver um folheto, dá, convida para a igreja, mas não pode passar, passar além disso. Então, é uma maneira de você, agora, se você se preparar, estudar, tiver um chamado de Deus para a área da apologética, aí é outra história. Aí sim, você se prepara e depois vai fazendo os encontros. Próximo. Pastor Paulo, eu sou um admirador do trabalho do senhor, quero parabenizar também, em nome de Jesus. Obrigado. E a minha pergunta é em cima do que o pastor Paulo Lutero pregou ontem, a respeito da globalização. Ele deixou bem claro que a globalização, através do capitalismo, no nosso país, preferencialmente, está quebrando algumas regras do cristianismo. Ou seja, tem que ter dinheiro para pregar o evangelho, pelo menos isso em grandes igrejas, através da televisão, entre outras. Como também somos pastores, líderes, a nossa pergunta, pelo menos a minha pessoal, é o que o senhor recomendaria, apesar de grandes líderes, que o senhor já mencionou, outros livros ou outras pessoas que pudermos nos inspirar para ter realmente o evangelho puro e para ser pregado com efeito e transformar a vida de pessoas. Até porque, só deixo um parênteses aqui, que eu admiro o trabalho de uma pessoa que tem uma rádio e que faz um trabalho, pelo menos, de salvação de almas, sem muita história, sem muita coisa para se enfeitar, que é o pastor João Ribe, e eu admiro o trabalho e vejo que esse trabalho, pelo menos na rádio, tem influenciado muitas pessoas a entregar a sua vida a Jesus Cristo, não através de dinheiro, não através de outras coisas. Mas eu gostaria apenas de perguntar se o senhor recomenda, além do trabalho do senhor, além do trabalho desses líderes, mais alguma coisa que a gente possa nos inspirar, porque ainda estamos carentes dessa palavra de salvação. Amém? Ah, eu acho que já sugeri muita coisa aqui hoje, né? O que eu poderia falar com vocês em termos de editoras, acho que eu não falei. As editoras... A publicação em Shed são confiáveis, a cultura cristã, que é a editora dos presiderianos, você não vai encontrar heresias nessas editoras. Eu acho que são essas editoras as que eu... A editora Candeia publica material na hora de apologética, como também a editora Agnos, ou Ragnos, porque começa com a letra H. É uma editora nova também, mas ela está publicando bastante na área da apologética. Inclusive, a editora Candeia vai publicar o meu livro, o lançamento será em novembro, sobre o Valdemiro Santiago. Então, é o primeiro livro sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus no Brasil. Não é um livro denúncia, não é nada disso. Não é para falar mal do Valdemiro e nem da Igreja Mundial do Poder de Deus. É apenas uma pesquisa descritiva do que é e como é que ele faz o seu trabalho, qual tem sido o resultado do seu trabalho. Tanto que é o resultado de um trabalho acadêmico. Então, na academia, você não pode atacar. Não pode atacar. Em agosto, eu lancei um livro chamado Religião e Alienação, que é uma pesquisa sobre os adolescentes na torre de vigia. Como é que é a vida do adolescente testemunha de Jeová. Então, agora, em novembro, vai ser o lançamento sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus, pela Candeia. Agora, o meu livro que eu estou preparando, aí é um livro bomba, mas esse só vai sair ano que vem. Aí, esse livro, eu vou lançar e vou passar umas férias fora do Brasil. Até a poeira baixar. Não, sobre a Assembleia de Deus, não. Também, eu quero dar uma palavra para você, ao mencionar as editoras, a CPAD é ainda a melhor editora para os pentecostais. Agora, eu lamento que a CPAD tenha publicado a Bíblia Deix. A Bíblia Deix é uma Bíblia complicada. Várias questões que o Benny Hinn prega que são requestionáveis, ele tirou da Bíblia Deix. A Bíblia Deix ensina que Deus tem um corpo físico, um corpo palpável, que a Bíblia Deix defende a escravatura, defende o racismo. Então, eu fico triste que isso tenha escapado. Que isso tenha escapado. Quanto à questão da globalização, o que acontece hoje é que um marketing, um mercado, ele dita as regras para a evangelização. Então, as igrejas só vão investir naquilo que dá recurso. Por exemplo, é muito difícil uma igreja investir em missionários no interior. É muito difícil a igreja investir em favelas, porque as igrejas, por exemplo, que querem faturar, elas não vão investir, não vai dar lucro. E elas têm a visão do mercado. E aí, você vai ver os pregadores, eles com projetos próprios. Não são projetos da comunidade. Quando alguém que tem programa na televisão diz, eu preciso comprar um grande terreno, não é para a comunidade, aquilo é para ele. Não é para uma igreja. Eu preciso comprar um satélite. Aquilo não é um projeto da comunidade, que é um projeto pessoal. Quando um pregador diz, um pastor diz, eu preciso comprar um helicóptero, aquilo não é um projeto da comunidade, porque nem a igreja não vai andar de helicóptero. Você acha que um dia a irmã Joana vai andar, outro dia o irmão João também vai andar, outro dia a viúva vai andar de helicóptero? Aquilo é um projeto pessoal dele. tanto que você vai ver, esses pregadores dificilmente vão em casamento, eles não vão a velórios, não vão, não visitam, e outra, já não se trata mais de igreja, trata-se de uma empresa. Trata-se de uma empresa. Então, eles funcionam como empresários. E nós sabemos que tem igrejas aí que funcionam assim, o pastor, ele tem que arrecadar uma certa soma de dinheiro por mês. Se ele não arrecadar, ele vai perder o cargo, ele passará a ser um pastor de terceira categoria, ele não chegará a ser um líder de regional e nem um bispo, e não vai ter mais benesses dentro da empresa. Então, a visão é empresarial. E igreja não é isso. Igreja não é isso. A igreja cuida dos feridos, dos fracos, de quem não deu certo, do pecador, do detonado, eu creio que igreja é assim. Pastor. Sim. A gente tem o hábito assim de, às vezes, por causa do nome da pessoa, sempre dá uma aliviada, se eu ouvi o nome e não fala nada, porque todo mundo fala bem dele. Mas o irmão citou o nome de um pastor, pastor da paz e vida, e eu recebi dois pastores há poucos dias atrás que foram mandados embora, porque eles falaram que não aguentava mais aquele sistema de cota do tanto que tem que arrecadar. Ele me perguntou, a gente tem uma igreja no Terra Preta, ele falou assim, qual que é a cota daquela igreja? Foi onde ele conheceu a nossa igreja. Falei, não, não tem cota, o dirigente arrecada, diz, me oferta e presta relatório. Ele falou, mas isso não existe. Uma igreja daquela ali tem uma cota de uns 25 mil. Eu até pensei, foi uma boa ideia. o pastor também recebeu, não é? Então, eu estou citando porque o irmão citou e às vezes as pessoas no rádio, na televisão, todo mundo parece bom, mas nas reuniões internas, na conduta pessoal da pessoa, às vezes você tem informações que não é nada daquilo, não é nada daquilo. E as histórias que a gente ouve dá até vergonha de contar assim, arrepia de contar. E eu queria perguntar o seguinte para o senhor, se o Balaão, ele pregaria em congressos dos nossos dias, assim, evangélicos? Já respondeu, não é, irmão? Tem aí um ministério, eu não vou nem comentar porque o irmão já respondeu tudo, só vou comentar o seguinte, tem aí um grupo que fala, nós não nos curvamos a Baal, não nos curvamos a Baal. Mas no Brasil nós não temos problema de culta a Baal. O problema no Brasil é a Mamon. Não é Baal, é a Mamon. Então eu gostaria de ver esse ministério começar dizendo, nós não nos curvamos a Mamon. Porque eu me lembro de uma palavra que eu ouvi do Arevaldo Ramos, eu não sei se vocês já ouviram, ele disse que a igreja venceu as primeiras grandes perseguições. A igreja triunfou sobre o Império Romano, o Império Romano acabou, a igreja está aí. A igreja triunfou na Idade Média, ela escapou, triunfou sobre o comunismo, o fascismo, mas que a igreja está correndo um grande risco de sucumbir ao capitalismo. Então, isso aí é muito forte, mas, lamentavelmente, nós precisamos tirar os olhos do dinheiro. nós precisamos tirar os olhos do dinheiro. Eu me lembro que antigamente, as pessoas que entravam no ministério, elas renunciavam suas posses. Pega Carlos Estude, o homem que obedecia, não sei se alguém que leu esse livro, missionário na China, depois na Índia e na África. E ele, ele era de uma das famílias mais aristocráticas da Inglaterra, riquíssima, largou tudo, pegou a fortuna e distribuiu e foi morrer na África aos 70 anos. Quem queria nada. E outros, agora, eu vi, eu sei de pastores que deixaram seu trabalho, suas casas para viver pela fé, para rebaixar o seu patamar de vida. Agora, hoje, irmão, é o contrário, sabe? A loja não estava rendendo, ou então, eu não consegui passar no vestibular, aí eu senti que Deus estava me chamando para o ministério. Isso é uma chamada com base na burrice, com base na burrice. O cara não estuda e tudo, Deus está me chamando para o ministério. Ou então, o contrário seria maravilhoso. Irmãos, eu passei no Ita, passei em primeiro ou segundo lugar, mas o chamado de Deus foi tão forte que eu não consegui ficar lá. Eu resolvi atender ao chamado de Deus. Então, empresas que não dão certo, aí nós sabemos disso, ah, vamos abrir igreja. E igreja virou um negócio para muita gente. que eu broaden o que as pessoas devem fazer. Se inscreva em se inscreva.. Então, se inscreva em se inscreva se inscreva em se inscreva, e ative o sininho. Tive o sininho. Tive o sininho. Tive o sininho. Tive o sininho. A gente está preocupando com a gente, mas a gente está preocupando com a gente. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto